O tema do Judas, Before the Doll, seria mais música mão direita de arpeggio, bem simples a ordem né, o tom de sol, a parte da introdução tem duas fórmulas, fórmulas de mão direita, era um paleto, como mão direita. Por causa da paletada que é igual a mão direita também, só vai mudar as dedos, então tem um salto de corda que é a fórmula 1. A fórmula direita só vai mudar, a fórmula 2, não direita, só vai mudar o baixo, a primeira nota, ao invés de ser o Misão, a primeira vai ser o Lá. Então pegando a ordem 1 dela, usando as fórmulas diversas, depois temos outras variações. Então a introdução é Mi menor, Am, Ré, 5 sétima, Mi menor, Am, 5 sétima, Mi menor. A ordem 1, fazendo uma variação com a mão direita, seria a mesma coisa, fixando o polegar nas cordas, quer dizer, jogador médio, Am, Lá, Am, Mínimo, nas quatro. Então a ordem está mudando os acordes. Então a ordem está mudando os acordes. Então a ordem está mudando. E aí E aí E aí E aí E aí